A motocicleta que transportava duas mulheres ficou presa embaixo do ônibus que vinha da cidade de Timon. No momento do acidente, o coletivo saía da avenida Henriol de Carvalho, em direção a Barão de Gurgueia. Segundo testemunhas, a motocicleta partia da avenida Barão de Gurgueia, no sentido norte-sul. Só que ao invés de seguir reto, a motociclista acabou fazendo essa conversão indevida e se chocando neste ponto com o ônibus, que acabou arrastando o veículo por cerca de 10 metros. O motorista afirma que o semáforo estava aberto para ele. Às vezes por causa de um retorno bem ali próximo, não quer ir, acha mais perto aqui e termina causando o que causou. Quer dizer, ficaram doentes, graças a Deus que saíram com vida sem problema, graças a Deus. Quer dizer, deve ter fraturado uma delas o braço e a outra, mas fazer o que, né? Passageiros confirmam que a condutora da motocicleta teria feito a conversão proibida. Fez tudo para tirar, mas não teve jeito, né? Porque elas invadiam de lá para cá. Se eles tivessem mais ligeiros, não tinha escapado nenhuma. A condutora da motocicleta, não identificada, foi socorrida pelo SAMU. Segundo passageiros, a outra mulher teve ferimentos leves e foi retirada do local pelo próprio pai. A gente ouviu só a palavra do condutor do ônibus. A gente vai tentar conseguir falar com os outros condutores, saber se eles têm condição de falar alguma coisa. E vamos ver se a gente consegue falar com alguma outra testemunha aqui para ter uma noção melhor do que aconteceu. Infelizmente, mais um caso de imprudência. Eu estou aqui com o inspetor Alexandre Cruz, que é superintendente da PRF. Boa tarde, inspetor. Boa tarde, Amadeu. Obrigado pela presença. Claro, aí a perícia vai dizer, mas claramente imprudência. Isso ali é um ponto que já foi até visualizado por todo mundo que trafega ali. Quando antes era rotatório, transformou-se num cruzamento com o semáforo para melhorar o fluxo. E é recorrente as pessoas entrarem à esquerda, fazendo a conversão no meio do cruzamento. Vou ganhar tempo. É. Porque lá na frente tem um retorno para voltar e pegar a via normal. Mas é comum esse tipo de infração. Você não quer seguir a lei ou não quer que dá? É o que acontece. As três vítimas que nós temos hoje no período que a gente contabiliza como operação carnaval, as três foram resultantes de motociclistas. Aliás, essa operação carnaval não terminou, mas a polícia já tem o PRF dados parciais. Mostra aí para a gente. 3.522 autuações. 56 delas, motoristas embriagados ao volante. Houve nove prisões por embriaguez, 64 veículos foram retidos, 462 ultrapassagens proibidas foram flagradas, 2 mil flagrantes de excesso de velocidade, 12 prisões e, o pior de tudo, 3 mortos. Qual a avaliação que o senhor faz desses números, inspetor? Nós temos, esse ano, a gente está focando e aumentando a fiscalização de velocidade. Felizmente, não tivemos nenhum acidente envolvendo algum veículo em excesso de velocidade, mas é preocupante porque nós estamos operando com seis radares e flagramos muita, muitos, a maioria desses excessos de velocidade, eles são com velocidade acima de 160. Porque tinha um carro com 170, é? 181. Cara, o cara cai com 181 quilômetros, cara. Fórmula 1, né? E o problema disso aí são as nossas vias. Nós temos pistas simples, vias com muitos povoados. Caso necessite reduzir a velocidade, dificilmente vai conseguir. Vai conseguir, diga, homens. Não, a embriaguez continua imperando nas estradas, com a multa que é pesada. Mas não é só na estrada, não. Não, mas principalmente na estrada. É em todo lugar, até aqui na zona urbana, o povo bebe e vai dirigir. Sim, mas nas estradas a coisa piorou por causa do carnaval. Por quê? Com a multa pesada, a conscientização nada até agora. A gente acredita que a melhor forma é a educação. A multa, ela realmente, ela faz com que o cidadão procure meios de fazer um recurso, vai protelando. E o acesso, acesso a veículo, nos últimos anos, ela tem feito com que grande parte dessas autuações, elas são em motocicleta. Motocicleta, porque a gente junta o principal foco, né? Visualiza sem capacete, você vai fiscalizar. Quando vê é inabilitado, quando vê está embriagado. Então, as motocicletas que vão para o depósito, vai a leilão, mas facilmente você compra outra. Então, aquela que está com 3, 4, 5 multas, deixa lá no depósito, é feito o leilão por uma equipe nossa e do Detran, e a pessoa adquire outra motocicleta com maior facilidade. E depois repega de novo, de novo, de novo. Eu já autoei o mesmo condutor em 3 anos seguidos, depois do Arrocho Nó, na madrugada. O mesmo condutor. Trabalhei os 3 anos consecutivos e as 3 vezes eu flagrei. Batendo ponto, né? Você já o conhece, né? Chegando as 3 vezes. Inspetor, geralmente nesses feriados maiores, os acidentes costumam acontecer na saída ou na volta? Esse, geralmente, a grande quantidade é na volta, que é o pessoal sai na sexta, no sábado, no domingo. Agora, o retorno, que é hoje e amanhã, é quando acontece quase 50% dos acidentes. É a pressa de chegar em casa? É, a pressa de chegar. E a maioria dos acidentes é de Autos, a Teresina, de Nevalobão, a Teresina. Bem pertinho de casa. E são pequenas colisões. É a pessoa ultrapassando pela direita, forçando passagem entre um veículo e outro. São os acidentes de pequenas proporções. Inspetor, nós estamos no final do Carnaval, para a grande maioria, e aí vai começar a volta para casa. Eu queria que o senhor passasse aí algumas orientações para quem vai voltar hoje ou vai voltar amanhã, enfim, com estradas cheias. É, o que a gente pede, até porque o Carnaval, por ele ser um feriado um pouco mais longo, e a característica do Carnaval é a confraternização, brincadeira, bebida todo dia, e isso faz com que o corpo fique cansado. Você sai na sexta, no sábado, no domingo, chega na segunda, tem a terça-feira, e quando você vai retornar na quarta, mesmo que você não tenha bebida 12 horas atrás, 10 horas, mas você está mentalmente cansado e o organismo mesmo está cansado. Então, o que a gente pede é cautela, quem tiver com condições que retorne hoje, né, agora o pedido é que retornem o máximo possível depois de um período que passou com a ingestão de bebida alcoólica. E entre esse meio tempo, ingerir muito líquido, comida, e o principal, que é não abusar da velocidade e não cometer nenhuma infração, principalmente as que são mais danosas e mais caras, que são as ultrapassagens. No caso de uma ultrapassagem, a multa é de R$ 900,00, e forçar a passagem, que mesmo no local permitido você força passar entre dois veículos que estão na iminência de cruzar, a multa é R$ 1.900,00. E caso reincida em 12 meses, a multa passa para R$ 3.600,00. Se todo mundo voltar com calma, todo mundo chega. Obrigado, inspetor, pela presença. Estamos à disposição, a operação vai até amanhã, às zero hora, e vamos ser rígidos para que a gente salve as vidas.